Olá pessoal, Virgínia está em São Paulo, há trabalho aqui hoje, ela vai gravar o sexta, vai para a sexta gravação do seu programa que acontece todos os sábados no SBT, às 22 horas e 15 minutos e eu já havia comentado aqui com vocês, viu pessoal, que eles estão adiantando bastante as gravações do programa da Virgínia por conta da gravidez, né, ela já está com quatro meses de gravidez do José Leonardo e por conta da distância também, né, pessoal, para diminuir mais esse bate e volta que ela vai fazer porque ela mora em Goiânia e o programa é gravado em São Paulo e, olha, daqui a pouco a Dona Margarete vai estar ao vivo no SBT, viu, pessoal, se vocês querem conferir aí o que é as pérolas que a Dona Margarete vai falar, é só ficar ligadinho aí no SBT que daqui a pouquinho ela vai estar ao vivo e, olha, a Virgínia já começou a ganhar o enxoval do José Leonardo, que fase maravilhosa, né, pessoal, a gente já começa a imaginar o José Leonardo nessas roupinhas e que bom gosto, hein, olha, tá muito em alta o crochê, viu, pessoal, e olhem só, lá por Goiânia, Zé Felipe tá cuidando das filhas Maria Alice e Maria Flor e hoje foi dia da vacina, viu, pai e a mãe ficam com o coração na mão, mas a gente sabe que é o melhor só pra eles, é pra saúde deles e a florzinha ficou apavorada, tanto a florzinha quanto a Maria Alice, nenhuma criança gosta, né, pessoal, mas é pro bem deles e um dia, com certeza, eles vão entender que é pro bem. Não é, nunca é, velho, nunca é, velho, mano, eu fico indignada, como que pode? Não vai ser, calma, não, não, bom, então vamos de madrugada aqui no salão, não, não, pera, calma, não joga pro lugar, Oxe, já inventou da gente cortar, fazer um, é, calma, olha ele lá, maravilhoso, daqui a pouco dá um kill na gente, que a gente quer falando, tá? Pede pra poder falar, ó lá, aham? Aqui, ó, gastando tudo, tá? Amando, ó, escolhendo. Gerana, cartão de crédito e o cartão de débito. E, ó, finalizamos, fizemos um corte, nada muito. Só o pontinho que a gente tá amando essa versão mais longa, estamos deixando crescer e a gestação beneficia muito isso e tratamos, né? Pra gente ver que várias vezes em São Paulo não veio tratar esse cabelo. Mas hoje eu vim, hoje eu vim antes, inclusive, pra vir aqui. E aí a franja, ó, ele deixou, tipo, que dá pra usar franjão e tem essa pegada de franja. Metade da franja é menorzinha, tá vendo, ó, e o resto é maior. E só o Oxe, tu sabe fazer essa franja. Pode usar maior e pode usar também presa pra frente como curtain bands, duas versões do programa. É uma coisa bem, Paty, Bi. Te amo. Também te amo. Do SBT. Diz a Hebert que desistiu do mexicano. Mexicano, você viu que você tá viralizado no TikTok, né? Eu? Aham. Pessoal criando o FIC com segurança... Segurança gato da Virgínia. Aí o Hebert falou que ele é muito ciumento e desistiu do mexicano. E aí agora ele tá no João. Lembrando que mexicano e João são casados com duas mulheres maravilhosas. Um cada um, né? Uma, né, gente? É, não é? Tá boa. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitas anos, querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Coisas que eu amo. Chegar em casa e ter várias caixas de lança perfume. Olha isso. Eu amo muito, tá? Nó. Gratidão. Acho que eu vou levar essa sacola aqui mesmo com o SBT, né? Ó, meu amor. Tira, eu vou arrumar. Quando você vê, semana passada, ela tá tão lindinha com a sua bolsinha. Eu esqueci de novo. Mãe do céu, mãe. Fala pra gente quando você vai participar amanhã. Chega mais? Chega mais, gente. Meio dia 45, o SBT. Quem você tá chamando? Dinda. A Dinda? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui de pé. Acordei. Meu despertador tava pra oito e meia, mas acordei antes. Então, falei, ah, vou acordar. Eu tô querendo fazer uma esteira antes de ir lá pro SBT. Hoje eu vou pra lá antes. Eu tô com poucas coisas, né? Porque hoje eu vou fazer um programa ao vivo. É diferente, tá? Então, então... Ao vivo e gravado. Vai estar ao vivo. É. Que horas? Meio dia 45? Meio dia 45, né? O programa começa nove e meia, né? Mas você vai entrar... Mas eu vou entrar meio dia 45. Arrasou, Bi? Ela tem o horário dela? Chega mais. Quê? Chega mais, gente. Chega mais, porque coloca o capacete que vai vir pedrado. Eu vou ter que falar e vai ser ao vivo. E hoje eu tenho um cafezinho especial. Tontonzinho. Fresquinha melhor, né? Nossa, arrasou, Bi. Entregou. Olha isso aqui, galera, que o José Leonardo ganhou. Que coisa mais fofa. A cliente do Nick... Como é que é o nome dela? Paloma. Paloma. Obrigada, Paloma. Olha isso... Gente, de coração. Eu não vou aguentar ver a criança com isso aqui, não. Eu não vou aguentar ver, não. Ele tá ganhando mais pra gente que a gente. Com certeza. Puxar o barro dele e já tá ficando pronto. Já, você vai gastar um real. Olha que coisa linda. Eu amei. Nossa, que coisa linda. Hoje é dia de vacina aqui em casa. Todo mundo... Todo mundo correndo. Maria. Conta pro papai. Quem que vai tomar vacina hoje? É a? Não. Quem que é? É a Maria Alice ou a Maria Flo que vai tomar vacina? É a Maria Flo. Todas duas. Quem que vai tomar vacina hoje, Flo, Flo? Não, não. Não, não? Todo mundo vazando. Vou dar o papai. Dando força. Pai. Amor, você vai colocar o aluno. Depois ele vai te dar a luz. A luz, você vai te dar a luz. Tá bom? Mas por isso que você vai ajudar o titio, segura firme, papai. Segura o papai. Papai não chegou. Não vai chorar, papai. É chorar, hein? Não vai chorar. Fala pra ele. Papai, é tudo o seu bem. É pra você ficar forte. Ei. Ei. Fala pro papai. É pra ele dele. Fala força, papai. É pra ele ficar forte, não é? Não. O papai nem chorou, viu? Doutora. Oi. Você vai dar outra injeção no papai? E gente, tô aqui no camarim, me aprontando, me arrumando aqui, ó. Oi, galera. Com o Nicolas. Oi. E com o lá. Cadê o Tonton? E o Tontonzinho tá aqui. E gente, é só pra falar pra vocês que daqui a pouco eu estou entrando ao vivo no programa Chega Mais aqui do SBT e pensa numa ansiedade. Eu tô muito ansiosa porque é ao vivo. O que eu falar lá é o que eu falar. Então coloca o capacete que vai vir pedrada. Prepare o meme. Prepare o meme. Todos os memes aí. Vocês ir fazendo print e torçam por mim, tá? Então é daqui a pouco, tá? Meio dia e meio, meio dia e quarenta e cinco que eu tô entrando no programa Chega Mais aqui do SBT. Espero vocês lá. Me ajuda aí, colabora comigo, não repara o que eu falar. Tá bom?